Então, eu fui no São Memorado no dia de hoje, deve ter uns 2 a 3 anos atrás, vivendo a ideia dessa canção, e eu fechei com meu parceiro Leonardo Mariano, composição Vitor Vinicius e Leonardo Mariano. O nome da canção é Quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme, comanda a cavalaria, com sua armadura de bronze, sua espada de prata fina, sincretizado São Jorge, soldado de tantas guerrilhas, que veio ao mundo dos homens, para proteger nossas famílias, que perde o sangue no seu rito de batalha, ele é temido quando impõe as suas armas, responsável pela manutenção das leis que comanda os terrenos. Orixá muito forte, destemido e guerreiro Orixá muito forte, destemido e guerreiro O-Rogu, 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 O-Rogu Filho de Oxalá e de Emanjá O-Rogu, 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 O-Rogu Que vem ser Emanjá sem ter medo algum O-Rogu, 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 O-Rogu Um africano guerreiro das lendas de Oloro Quem me protege não dorme, comanda a cavalaria, com sua armadura de bronze, sua espada de prata fina, sincretizado São Jorge, soldado de tantas guerrilhas, que veio ao mundo dos homens, para proteger nossas famílias, que perde o sangue no seu rito de batalha, ele Orixá muito forte, destemido e guerreiro Orixá muito forte, destemido e guerreiro O-Rogu, 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 O-Rogu Filho de Oxalá e de Emanjá O-Rogu, 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 O-Rogu Que vem ser Emanjá sem ter medo algum O-Rogu, 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 O-Rogu Um africano guerreiro das lendas de Oloro Um africano guerreiro das lendas de Oloro Um africano guerreiro das lendas de Oloro Se meu pai é O-Rogu, vencedor de demanda Vem no terreiro pra salvar filho da banda Se meu pai é O-Rogu, O-Rogu, vencedor de demanda Vem no terreiro pra salvar filho da banda O-Rogu Salve, O-Rogu, Salve, São Jorge, Salve o dia de hoje, tamo junto